Bom dia a todos e a todas, uma alegria estar aqui nesse evento. Eu vou falar um pouco hoje sobre da Leanception até o backlog do produto, e como começar isso de forma ágil e eficaz. Mas antes, como o Rafael já falou, eu sou o Fábio Aguiar, eu sou um agilista com foco em produto, então eu já estou no meio do ágil há muitos anos, desde a primeira década do Manifesto Ágil, e eu já atuei em vários projetos, no entro de produto, e nos últimos anos eu estou escrevendo um livro sobre PBB, Product Backlog Building, como construir um backlog de forma efetiva. Eu sou professor também da FIAP, da MBA de Business Agility, sou instrutor também do PM3, o primeiro curso online, o maior curso online de Product Menage do Brasil, e tenho um envolvimento também muito forte com a comunidade ágil. Então, já fui chairman do Ajaio Brasil, e também fui diretor por dois anos da Ajaio Online Brasil, contribuindo sempre com a comunidade. E hoje, eu atuo na área de produto, dentro da Accenture, mais de uma área que, na verdade, de uma empresa que a Accenture adquiriu há alguns anos atrás, que é a Solution Kill, que é a maior empresa de consultoria e treinamento fora do Brasil, e no início do segundo semestre vai ser lançado a Solution Kill Brasil. E a Solution Kill Brasil, ela ajuda as empresas a se destravarem justamente na área de agilidade nos negócios. produtos. E eu atuo especial na parte de produto. Então, como eu já falei aqui, eu sou um agilista com foco em produto. Então, a gente chega nas grandes organizações, principalmente as tradicionais, e ajuda essas empresas a mudar o mais de sete, principalmente o mais de sete para produto. Começarem a pensar como produto e como agregar mais valor para os seus clientes. produtos. Bom, uma coisa que a gente precisa entender, eu acho que está claro para muitos, mas a agilidade, ela acabou influenciando de uma forma muito forte toda essa geração que nós temos hoje de produto. Então, a agilidade, na verdade, é que começou esse movimento. projeto, né? Quando 17 especialistas na área de desenvolvimento de produtos se reuniram em 2001, eles se reuniram para dizer, olha, nós precisamos mudar a nossa forma de entregar o melhor produto para os nossos clientes. Não tem como nós continuarmos a trazer experiência de outras áreas, como engenharia civil, construção civil, porque a nossa engenharia de produto, engenharia de software é totalmente diferente. Então, eles se reuniram ali em 2001, numa estação, diz que falaram assim, olha, vamos descobrir maneiras melhores de entregar o nosso produto. E ali foi o ponto de partida, né? Foi o início de todo esse movimento que a gente tem hoje, voltado para desenvolvimento de produto. Então, aqui, o que nós podemos ver? As três ondas da agilidade. Então, nessa timeline, vocês podem perceber que lá pela década de, antes de 2000, década de 90, o que estava acontecendo naquele momento? As áreas de negócio começaram a chegar e falaram assim, olha, nós precisamos de tecnologia. Nós precisamos aproximar o digital do nosso, precisamos agregar mais qualidade, nós entregamos o nosso produto, software, para nossos clientes. Então, a área de negócio começou a aproximar a área de tecnologia. E a área de tecnologia, ela começou a desenvolver software e produto, mas de forma isolada. Então, na primeira década ali, que a gente chama a primeira onda da agilidade, foi justamente quando em 2001, como eu já mencionei aqui, o manifesto é estabelecido, o manifesto ágil para desenvolvimento de software. E aí, a gente entra na primeira onda da agilidade, que é justamente a agilidade entrando nos times. Muitas das vezes, uma pequena empresa, um pequeno time, ou no máximo entrando em uma grande organização, mais um gerente ali que tomava a iniciativa, olha, o nosso time aqui vai começar a desenvolver de forma ágil. Então, esse movimento foi muito importante, porque começou a mudar essa mentalidade. Olha, não precisamos mais gastar muito tempo fazendo um levantamento de requisitos, tentando entender, mas a gente precisa encurtar nosso tempo de entrega, colocar o mais cedo na mão do cliente e começar a colher esse feedback e começar a entregar o melhor produto para os nossos clientes. Então, essa primeira onda da agilidade foi muito a nível de time, ou pequenas empresas começaram a se destacar e incomodar as grandes. Quando as pequenas começaram a incomodar as grandes, as grandes olharam assim e falaram, olha, mas o que essas pequenas estão fazendo diferente? Por que elas estão entregando o melhor produto para os clientes? E aí, eles pararam assim, olha, a forma de entregar produto é diferente, a mentalidade deles é diferente. E aí as grandes começaram a se despertar, olha, a gente precisa também mudar nosso mindset aqui, a gente precisa mudar nossa mentalidade, a gente precisa pensar mais como produto, com foco em clientes. E aí entrou a segunda onda, a segunda onda da agilidade, que é justamente o início da década de 2010. Então, a agilidade começou a entrar nas grandes empresas, aí começou a se falar em agilidade de escala, até chegar esse momento que nós estamos aqui, que se iniciou também ali em 2010, mas mais em 2015 para cá, hoje está começando a falar de business agility, agilidade nos negócios. E resumindo, business agility é justamente você destravar a sua organização, principalmente aquela organização que não nasceu digital, que não nasceu já pensando em produto, com essa mentalidade, mas uma empresa tradicional que quer virar, e aí você vai destravar as áreas de negócio para entregar o melhor produto para o seu cliente. Então, não necessariamente você vai colocar agilidade em todas as áreas e continuar trabalhando em silos, mas você vai destravar as áreas de negócio, a sua organização, com foco no produto, e aí entregando o melhor produto para o seu cliente. Então, resumindo aqui as três ondas, é justamente isso que eu iniciei falando. A agilidade tem uma grande contribuição hoje para a área de desenvolvimento de produto. E é justamente o momento que nós estamos hoje aqui. Com isso, o meu foco aqui é falar bem sobre a concepção do produto e apresentar para vocês, na verdade, duas técnicas e como elas se casam muito para essa concepção de produto. Naquele momento, o que estava acontecendo? O mundo ágil começou a descartar aqueles longos períodos de uma análise prévia. Muitas vezes você gastava seis meses, dez meses levantando requisitos para depois começar a desenvolver. O ágil dá uma atenção, um valor a isso. Mas ele fala assim, olha, não podemos perder muito tempo com isso. Nós temos que fazer uma concepção rápida, um discovery, para entender o mínimo que nós queremos e colocar logo na mão do cliente. E foi justamente essa a base da discussão ali, no início de tudo, no manifesto ágil. Nós precisamos melhorar a nossa forma de entrega de produtos. Então, esse ciclo que nós temos é justamente isso. Qual foi a base da discussão? Olha, se eu for olhar hoje, pegar o backlog, que é o mínimo que eu preciso para começar a desenvolver um produto. A definição de backlog é a minha única fonte de requisitos. Mas, diante de um ambiente complexo, onde o grau de incerteza é muito grande e a falta de conhecimento, ou seja, quando eu vou desenvolver algo, eu estou em um ambiente complexo. E o ágil agrega muito valor para justamente esses ambientes, onde a complexidade é muito alta. Eu não posso afirmar que eu tenho requisitos, mas eu tenho hipóteses. E essa foi a base da discussão. Então, olha, nós temos hipóteses, onde nós estamos em um ambiente complexo, e nós precisamos rodar alguns experimentos, colocar o mais cedo na mão do cliente, e começar a validar com esse feedback, e nós vamos começar a aprender sobre o nosso produto. Então, essa foi a base da discussão em 2001, lá no manifesto ágil. Por isso que eu volto a dizer, como a agilidade influenciou muito o desenvolvimento de produto hoje. Então, na verdade, o que é que eles estavam discutindo? Nós temos hipóteses que nós precisamos validar o mais cedo possível, com isso, o ciclo curto de desenvolvimento, uma iteração, ou uma sprint, como eu chamo no Scrum, que pode ter de uma a quatro semanas, vai ser para mim um experimento. Então, esse experimento, eu vou colocar o mais cedo na mão do cliente, esse feedback vai gerar o aprendizado contínuo no meu produto. Então, começamos a pensar dessa forma. E isso influenciou de uma tal forma que justamente deu, lá em 2010, 2011, através do livro de startups, começou a se popularizar todo esse ciclo de linha startup, justamente para a gente começar a validar e com esse resultado começar a aprender. Então, assim como a agilidade, eu posso resumir, agilidade é aprendizado. Agilidade, ela nasceu dentro de um ambiente complexo, onde eu preciso valorizar as práticas emergentes. Nós temos vários métodos, frameworks, hoje no mercado, inclusive técnicas e práticas, mas foram técnicas, práticas, frameworks, métodos que surgiram diante de um ambiente complexo, onde a empresa começou a entender o seu contexto, a experimentar algumas coisas, e aí, com esse aprendizado, nasceu esses métodos, frameworks, práticas e técnicas. E com base nisso, é que eu quero apresentar para vocês duas técnicas que nós temos hoje de concepção de produto, concepção de backlog. A primeira é Lean Septio, do Paulo Caroli, que é justamente diante desse ambiente, ele começou a rodar alguns experimentos dentro desse ambiente complexo, gerar alguns aprendizados, e depois de rodar em várias empresas, ele chegou a esse modelo de concepção de produto, de Inceptio, que é o Lean Inceptio. E é bem interessante isso, pessoal, porque o ágio, na verdade, eu tenho que partir, que eu estou num ambiente complexo, complexo, como eu já falei, e o que eu preciso é emergir algumas práticas. Então, as práticas, as técnicas que eu vou apresentar agora aqui, em algum momento ela emergiu dentro de uma organização, foi copilada, outras empresas começaram a ter o mesmo problema, começamos a rodar, com isso foi funcionando, mas toda técnica, prática, framework, com método ágil, ele não é bala de prata. Então, você tem sempre que levar em consideração o contexto, o produto, e as pessoas que estão ali, dentro daquele ambiente. Então, eu vou apresentar algumas técnicas, uma técnica aqui, como eu falei, de concepção, mas ela não é uma bala de prata, você tem que ver se ela vai, de fato, resolver o seu problema. Ou, muitas das vezes, você vai rodar, e aí, com um experimento que você for fazer, pode gerar alguma aprendizado e adaptação, com base nessa técnica. Então, o LeanCeptal, ele é o nome dado a um workshop, de forma colaborativa, ali, que você roda, para alinhar um grupo de pessoas sobre o produto mínimo viável a ser construído. O que acontece nesse workshop? Primeiro, aqui, nós temos a agenda. Então, a agenda da LeanCeptal, a sugestão que faça em cinco dias. Então, no primeiro dia, você vai fazer um kick-off, depois, você vai começar a deixar clara a visão do produto, onde você quer com o produto, depois, fazer um entendimento, e, assim, você tem uma agenda para você seguir. E aquilo que durava antes, na hora que você fosse, ia desenvolver um produto, que você demorava, às vezes, seis meses, dez meses, e isso, dentro desse conceito, acho, entendendo que eu estou em um ambiente complexo, você, a sugestão da LeanCeptal, você fazer em cinco dias. Então, eu vou passar aqui, rapidamente, para as atividades da LeanCeptal, para nós entendermos. Então, eu preciso, primeiro, de um ambiente. Aqui é um ambiente, como sugestão, para você rodar um workshop de LeanCept. Eu preciso de flipchart, quadro branco, projetor, mesas, bebidas, comidas, tudo o que é necessário para você começar a rodar. E, claro, pessoas de produto, pessoas que vão contribuir para aquela concepção ali, daquele produto. Então, as atividades, o que acontece nessa semana? Qual é a sequência de atividade e sugestão da LeanCeptal? Então, no primeiro momento, depois do kick-off, você vai deixar claro, todos dentro da sala, eu preciso ter a visão do produto. Onde eu quero chegar? Eu estou aqui, eu tenho esse problema, eu tenho essas dores, mas aonde eu quero chegar com esse produto? É como se fosse me direcionar, nós queremos chegar aqui. Então, eu vou ter uma visão estratégica de onde eu quero chegar relacionado a esse produto. depois, eu preciso alinhar, a próxima atividade, eu preciso alinhar o entendimento desse produto. Então, a sugestão da dinâmica é justamente essa dinâmica do é, não é, faz e não faz. E aí, com todos, você vai alinhar o entendimento. Todos que estão ali na sala, ajudando na concepção daquele produto, vai ficar claro o que o produto é, o que o produto não é, o que ele não faz, e principalmente o que ele não vai fazer. Esclarecendo o entendimento, eu vou agora esclarecer os objetivos do produto. Então, com base naquela discussão que eu acabei de ter, de entendimento, quais são os principais objetivos do meu produto. E aí, esses objetivos vão justamente me ajudar, depois eu faço o alinhamento de trade-off, mas esses objetivos vão justamente me ajudar a entender a necessidade de cada persona. Então, depois desse momento, eu vou começar a entender os personas relacionados a esse produto, e aí eu aplico várias, posso aplicar várias técnicas também, inclusive o mapa da empatia, vou entender o que é aquele persona, e na sequência, tendo claro os objetivos, os personas, eu começo a fazer um brainstorming de funcionalidades. Então, essa é a sequência daquela agenda de cinco dias da Lincepto. Feito um brainstorming de funcionalidades, eu faço a jornada dos usuários, para justamente validar aquele brainstorming que eu acabei de fazer de funcionalidade. E aí, em cima da jornada, eu começo a validar cada funcionalidade que nasceu no meu brainstorming. E aí, finalizando já, os últimos dias da Lincepto, eu faço uma revisão técnica de negócio e de UX. Então, isso aqui ajuda justamente eu começar a ver o que é viável entrar no meu MVP, o que vai agregar valor para o meu cliente no primeiro momento, e o que o meu time vai conseguir entregar. Se ele tem capacidade para entregar valor no primeiro momento. Então, isso aqui ajuda bastante. Com isso, eu vou construir o que a Lincepto fala de sequenciador. Então, eu tenho aqui algumas regras, que eu seguindo essas regras, no final, o que eu vou ter? Eu vou ter ondas dentro desse sequenciador, e aí eu consigo ter uma priorização de funcionalidades que eu vou entregar no primeiro momento para o meu cliente. E aí, eu vou começar a validar, vou começar a gerar aprendizado relacionado ao meu produto. Então, assim como eu falei que a agilidade eu posso resumir em aprendizado, MVP também eu posso resumir que é um aprendizado relacionado ao meu produto com o cliente. Então, esse alinhamento que a Lincepto ajuda a fazer, então, praticamente a saída da Lincepto são, olha, eu tenho essas features aqui, essas funcionalidades para começar a validar, para começar a gerar o aprendizado relacionado a esse produto. E aí, o sequenciador vai ajudar justamente a definir qual é o meu MVP. E aí, no final, eu faço um showcase, eu apresento, chamo todos, já tenho quase todos na sala, convido o presidente, quem for necessário e que gostaria de ver, e falo assim, olha, esse aqui é o nosso Canvas do MVP. Então, o que nós vamos levar de funcionalidade são essas, nós vamos afetar essas pessoas, validar essas jornadas, como resultado final, nós esperamos isso, e algumas métricas para começar a validar as hipóteses que nós vamos levar para o desenvolvimento desse produto. Então, eu acabei de mostrar para vocês a Lincepto. Agora, eu vou rapidamente também apresentar o Produs Backlog Build. Então, acabei de falar de uma técnica de Incept, que é a Lincepto para a concepção de produto, e agora, rapidamente, eu vou apresentar para vocês uma técnica para a concepção de Backlog. Vocês acabaram de perceber que a Lincepto eu chego até o nível de funcionalidade, mas o Produs Backlog Build, ou o PBB, ele vai me ajudar a chegar no nível de história de usuário. Então, o PBB, ele consiste justamente vivenciar na prática a elaboração, a construção de um Backlog, sempre de forma colaborativa, e ele vai ajudar principalmente a esclarecer as histórias de usuário, que é uma forma de eu representar uma necessidade do meu cliente no Backlog, mas usada dentro de um time ágil. E eu vou ter um Backlog do time, e ele tem como uma ferramenta de facilitação um Canvas, que nós chamamos de PBB Canvas. Então, rapidamente eu vou apresentar, e no final eu vou mostrar para vocês como eu faço o casamento da Lincepto com o Produs Backlog Build. E aí eu tenho uma concepção de produto, começando de uma forma ágil e eficaz. Então, esse aqui é o Canvas que eu uso para construir um Backlog, e é interessante que eu posso usar também o PBB como uma técnica de concepção de produto, só que de uma forma mais rápida. Ali em Lincepto eu preciso de cinco dias. Com o PBB, eu consigo fazer uma concepção de produto, uma concepção de Backlog, em quatro horas, ou no máximo oito horas. E ele fica bem aberto também. Se houver necessidade, eu posso pegar outras técnicas, outras práticas que podem me ajudar na construção também desse Backlog. Então, vamos dar uma passada rápida sobre o PBB. Então, primeiro eu vou identificar o produto dentro do Canvas. Eu sempre preciso entender o problema. O Jeff, criador do Story Mapping, ele fez uma citação uma vez no Twitter que eu achei bem interessante. Ele falou assim, quando você pensar em construir um Backlog de produto, você tem que agir como médico, não como garçom. Entenderam? O que ele quis dizer? Quando a gente fala de Backlog, de item de Backlog, o Backlog, como eu já mencionei no início, ele é a única fonte de requisitos. Essa é a definição. Ele vai dar todo o direcionamento ao trabalho do time. Então, toda Inception, como saída, eu vou ter que ter um Backlog. O mínimo que eu preciso é de um Backlog para começar a desenvolver um produto. Quando eu falo de Backlog, pegando essa citação no Twitter do Jeff, criador do StoryMap, ele fala, nós temos que parar de agir como garçons. Nós não vamos anotar pedidos aqui, mas nós temos que agir como médicos, diagnosticar problema. Então, toda vez que você vai pensar em construir um Backlog, você tem que entender qual é o problema, quais são as dores. Então, aqui no Canvas, o que eu tenho? Eu preciso entender o problema, eu preciso entender as dores. E aí, a partir daí, eu vou alinhar onde eu quero chegar. Então, eu tenho o estado atual e o estado desejado. Quais são as expectativas? Depois desse momento, os problemas e expectativas, eu consigo direcionar todo o desenvolvimento do meu Backlog. e aí, eu vou identificar os personas. E aí, como eu falei que o PBB é bem aberto, porque daqui eu posso explodir para Design Thinking, ou pegar técnicas que eu mesmo do Nincept, e explorar mais meus personas. Fazer entrevista, fazer mapa de empatia, o que eu desejar. Mas o que eu preciso para ter uma concepção rápida de Backlog, é isso aqui. Eu identifico o persona, qual é o perfil desse persona, o que faz, o que espera, dentro do Canvas. No final, eu vou mostrar um exemplo bem prático. Depois, identificado o que, o persona que faz, o que espera, dessas próprias respostas, eu tiro as funcionalidades. E aí, eu vou, identifico, nas duas respostas de cima do persona, o que é funcionalidade. E funciona, a feature, qual é a definição de feature? É uma ação, interação do usuário com o produto. Então, com base nessa resposta do que faz, o que espera de cada persona, eu aplico a definição de funcionalidade e desço como funcionalidade que eu entendo que é uma feature. E aí, vejo os problemas, de um lado, que esse persona tem relacionado, ao realizar essa feature, depois, o resultado esperado, os benefícios. E, por último, o que eu faço? Eu pego uma funcionalidade, uma feature, e quebro em PBIs, que são itens do meu backlog. A gente está acostumado a representar um item de backlog por história de usuário, mas eu gosto muito, principalmente nesse momento de concepção, representar pelo modelo ARO. Quem apresentou o modelo ARO foi o FDD, um método que surgiu logo, foi bem popular no Brasil, no início do manifesto ágil, em 2002, 2003, no Brasil. Então, o XP, Programação Extrema com FDD, que é Desenvolvimento Dirigido a Funcionalidades, foi os dois métodos carro-chefe do movimento ágil no Brasil. E aí, o FDD apresentou o modelo ARO, e alguns livros de XP também têm algumas citações do modelo ARO. Mas o que é o modelo ARO? É bem simples, é uma representação bem simples. A de ação, que é o verbo, o R de resultado e o de objeto. Então, dando um exemplo, realizar a consulta do produto. Realizar é a ação, a consulta é o resultado que eu quero, do objeto produto. Então, dentro dessa dinâmica, eu tenho o Step Maps, que é justamente pegar cada funcionalidade agora e quebrar itens menores, que vão ser meus PBIs, meus itens de backlog. Então, eu faço a dinâmica aqui do Step Maps, que nada mais é do que o primeiro momento eu vou definir o fluxo de trabalho passo a passo. vou pegar uma funcionalidade e vou quebrar passo a passo, sempre representando cada passo pelo modelo ARO e depois eu vou evoluir com perguntas, comentários e ideias. O resultado disso é um backlog aqui pronto para o time começar a desenvolver. Então, aqui eu tenho um exemplo de um Produs Backlog montado aqui, preenchido, o Canvas todo preenchido. Então, perceba que eu tenho os problemas, o meu produto aqui é palestras coletivas. Tenho alguns problemas aonde eu quero chegar, eu quero ter um portfólio de palestras, eu quero ter uma organização de eventos. E é essa estrutura que eu mostrei para vocês, que é justamente onde o PBB ajuda bastante, qual é? Eu sempre vou partir do persona, o que faz, o que espera. Dessas respostas, eu vou ter minha funcionalidade. Eu tenho uma funcionalidade aqui que eu chamo de publicar trabalho. Quais problemas o palestrante tem ao publicar trabalho? E quais os benefícios? No final, aplicando os stepmaps que eu acabei de mostrar para vocês, eu vou quebrar em PBIs, representado pelo modelo ARO, olha, ação, resultado, objeto. Então, o palestrante ao publicar trabalho, a primeira coisa que ele precisa fazer é o que é? Realizar cadastro do palestrante, depois acessar a área de palestrante, na sequência, realizar a publicação de trabalho, linkar material externo, fazer a associação de coautores, e, por último, verificar a notificação de convite. Então, perceba que o PBB, ele me ajuda a chegar, de fato, a itens de backlog pronto para o time começar a desenvolver. E, mais do que isso, além de chegar aos itens do backlog, eu preciso priorizar esse backlog. E lembro que, ali em Sept, eu tenho uma priorização a nível de funcionalidade, de FIT, então, eu sei o que eu vou entregar no meu MVP. Eu estou alinhado com o time ali, mas quais itens do backlog? Então, o PBB, ele vem para ajudar nisso. E essa priorização aqui do PBB, eu não vou entrar no detalhe, mas aqui dá para a gente identificar. No próprio PBB, eu faço essa priorização por classificação, e eu consigo ter um plano, se eu saber a capacidade do time, eu consigo ter um plano a nível de sprint. Então, o PBB vai ajudar a fazer um plano de entrega a nível de sprint, a nível de iteração. E ainda mais, o PBB vai ajudar também a escrever cada item de backlog da forma mais usada no mercado hoje por timizagem, que é a história de usuário. Use Story. Então, eu vou mostrar para vocês como o PBB, bem estruturado, ele já ajuda na escrita de história de usuário. Então, ele deixa sempre o backlog pronto para o time começar a desenvolver. Aqui eu tenho de uma forma bem resumida o conceito por trás da história de usuário. Então, uma história de usuário, ela sempre tem que responder essas três perguntas, quem, o que e porquê. Então, no seu formato aqui na escrita, eu tenho que responder quem é a pessoa afetada, o que e porquê eu quero, a pessoa tem que justificar. Eu tenho os critérios de aceites, para justamente quando eu entregar uma história de usuário, quem está desenvolvendo saber o momento certo que aquela história de usuário está pronta para colocar em produção. E aí, ainda relacionado à história de usuário, eu tenho o conceito dos três textos. Uma história de usuário tem que estar escrita sempre no cartão, ela tem que provocar comunicação a todo momento e a confirmação que são os testes, os critérios de aceites que vão guiar os testes. E aqui, a granularidade da história de usuário e o conceito inverte, que uma história de usuário sempre tem que estar independente, negociável, valor, tem que ser pequena para facilitar para o time estimar e ter estável. De forma bem resumida, eu tenho todos os conceitos relacionados à história de usuário. Então, para eu escrever uma história de usuário, eu tenho que responder quais perguntas? Quem, o quê e porquê? Eu tenho quem no PBB? Eu tenho quem no PBB? O persona. Eu tenho o quê? É cada passo desse que eu quebrei, cada PBI que está representado no modelo Aro. E o porquê, eu vou tirar aqui dos benefícios da funcionalidade. Então, trazendo o exemplo que eu trouxe aqui para vocês, olha como o PBB ele ajuda a escrever as histórias de usuário. Então, eu tenho quem, que é o persona, o palestrante, eu tenho o quê? Que é cada passo desse aqui representado no modelo Aro, então eu dou o ctrl-c, ctrl-v aqui dentro. Então, ajuda até na, eu tenho uma escrita boa de história de usuário. E o porquê, eu vou tirar aqui dos benefícios que eu coloquei, que esse palestrante citou ao relacionar essa funcionalidade aqui. Então, no final, eu tenho a escrita de história de usuário. Então, olha como é que fica. Como palestrante, posso realizar a publicação de trabalho, ou seja, modelo Aro, aqui é a ação, resultado do objeto, e por último, para disponibilizar conteúdo. E aqui, é bem interessante, porque além do PBB escrever as histórias de usuário, ele preserva todo o conceito por trás de história de usuário. Então, eu tenho os três C's aqui, os três W, eu tenho o conceito inverte, então, eu tenho uma história de usuário independente, com valor, está numa granularidade boa para o time puxar, estimar, começar a desenvolver. Então, eu preservo todos os conceitos de história de usuário. Então, se estruturou bem o PBB, o PBB vai justamente facilitar a descoberta e a escrita de história de usuário. Bom, finalizando, quero trazer um último assunto aqui, que é justamente o casamento da Lincept com o PBB. Então, apesar de o PBB ser uma técnica de concepção, de backlog, concepção de produto, aí eu posso fazer isso em quatro, no máximo, oito horas, eu posso também usar a Lincept como uma concepção de produto, onde eu preciso de uma semana para rodar, como eu mostrei aqui para vocês, as atividades. Mas as duas se casam muito bem. E é isso que eu vou mostrar agora com o PBB, o Product Backlog Build, como o passo seguinte da Lincept. A saída, a saída da Lincept, como eu mostrei para vocês, é o Canvas MVP. É o Canvas MVP. Então, a primeira coisa, o backlog de produto, ele é sempre a saída de uma descoberta de produto. Então, qualquer descoberta, qualquer técnica que você vai usar de Incept, você precisa ter, no mínimo, um backlog pronto para o time começar a desenvolver. Então, a saída da Lincept é o Canvas MVP. Então, e aqui eu tenho o Canvas, o PBB Canvas. Só que eu já tenho algumas informações da Lincept, que eu preciso no PBB e que eu não preciso mais fazer. Então, eu já tenho aqui os Personas, que é justamente eu vou trazer para cá. Eu já tenho as funcionalidades priorizadas. Então, eu já sei que essas seis funcionalidades vão ser meu MVP, que eu vou começar a validar, para gerar esse aprendizado do produto e vou colocar aqui. E o que eu vou usar do PBB? O Step Maps, que é justamente para quebrar essas funcionalidades em PBIs e depois vou aplicar a priorização do PBB para ter um plano, para ter uma priorização a nível de sprint. Então, o que eu uso do PBB como passo seguinte da Lincept? Eu faço toda a Lincept de cinco dias e aí, na sequência, eu aplico o Step Maps para quebrar as funcionalidades em PBIs e vou evoluindo até chegar nos itens prontos aqui. e depois eu aplico a priorização e aí eu tenho um plano de entrega a nível de sprint. Então, ali em Sept, eu tenho um plano, eu tenho um MVP alinhado, ou seja, eu sei quais funcionalidades eu vou levar para começar a validar, começar a colocar na mão do usuário e com isso eu pego essas funcionalidades, quebro em itens menores em PBIs, em itens de backlog e consigo ter um plano a nível de iteração, a nível de sprint. Ou seja, eu vou precisar de cinco, seis sprints para entregar esse MVP que foi definido na linha Incept. E aí, depois disso, eu tendo aqui minha linha Incept e o PBB, eu posso rodar qualquer método, sprint, iteração, Kanban, para começar a entregar esse produto. E aqui, a agenda. Como é que fica a agenda? Eu tenho toda a minha agenda da Incept. E aí, o dia seguinte, na verdade, é o dia do PBB. Só que, lembra que eu falei que eu preciso, no máximo, de oito dias para construir, fazer uma concepção de produto com o PBB? Só que, como eu tenho a linha Incept, muita coisa eu já tenho, como persona, funcionalidades, que eu vou ganhar um tempo com o PBB. Então, com isso, eu faço o PBB na manhã do dia seguinte e depois, na tarde, eu já faço uma sprint planning, seja qual o método que você esteja usando e o time já se planeja para começar a entregar esse produto. Bom, pessoal, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Trazer aqui esse assunto que está bem quente no mercado, principalmente de agilidade, quando a gente fala de produto. Muitas empresas estão usando para ajudar muitas empresas no desenvolvimento de produto, quando a gente fala de concepção, mas sempre trazendo a mensagem inicial. Nós estamos em um ambiente complexo, onde nós não temos bala de prata, nós precisamos entender o nosso contexto, as pessoas que estão trabalhando ali, o produto, e deixar as práticas emergir. E, na verdade, técnicas como Leanception, PBB, métodos, frameworks como Scrum, Safe, seja o que for, são apenas para ajudar você a começar. E aí, ele vai justamente fazer você seguir regras, criar disciplina, mas você sempre vai validando se aquilo faz sentido ou não para o seu contexto. E, resumindo aqui, agilidade e aprendizado. MVP e aprendizado contínuo do produto. Bom, obrigado a todos. Era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa manhã. Bom, tem alguma pergunta? Algum comentário? Alguma reclamação? Alguém quer compartilhar alguma experiência relacionada a esse tema? Bom dia. Bom dia. Meu nome é Maurício e eu... Eu sou Maurício. Tranquilo. Uma pergunta, como você consegue parar a organização durante cinco dias para fazer uma Leanception? Essa pergunta eu ouço bastante. É meio complicado. Eu começo a responder da seguinte forma. A gente não está mais parando dois meses, quatro meses, seis meses, dez meses para levantar requisito. A gente diminuiu esse tempo aí para cinco dias úteis. Mas, se de fato você tem dificuldade para colocar, mesmo com esse tempo mínimo de cinco dias, vai direto para o PB que ele vai te ajudar a construir um mínimo ali que você precisa para começar a resolver em quatro horas. Então, agora, com certeza, se você conseguir ficar cinco dias, você vai conseguir alinhar melhor o seu MVP ali já no primeiro momento. Beleza. Valeu. Bom dia, Fábio. Tudo bem? Meu nome é Rodolfo. Tudo bem? Você disse que você envolve várias pessoas na Leanception, no PBB. Geralmente, é o PO que fala sozinho ou você aconselha a envolver em dinheiro ou até o time inteiro? Como é que funciona? Legal. Boa pergunta. Como o PBB nasceu, para vocês terem uma ideia, o PBB tem dez anos. Eu comecei com o método usado bem logo ali depois do manifesto de 2003, 2004. Eu fiz meu TCC de Scrum em 2004. E eu não mostro para ninguém que eu falei um monte de besteira de Scrum lá. Mas tirei dez, tá? Ninguém sabia o que era ágil naquele momento. E o PBB, ele nasceu tem quase 11 anos. Ele nasceu na época que a minha filha nasceu. Então, eu consigo me lembrar por causa disso. Pô, cara, me esqueci da tua pergunta. Oi? O PBB é o pior que pode falar. Ah, ótimo. Fui fazer uma introdução lá no fundo. eu acabei... Então, como o PBB nasceu muito baseado no Scrum, eu sempre preservei os conceitos do Scrum. Então, o P.O. ele pode ser o facilitador do PBB. Só que depende muito do contexto. Quando o Scrum nasceu, quem era o P.O. era o próprio área de negócio, o cliente. Depois, uma pessoa mesmo começou a sumir porque começou a exigir alguns skills de facilitação. mas pode ser o P.O., pode ser o Scrum Master, levando para o contexto Scrum, tá? Pode ser o Agile Coach ou pode ser qualquer facilitador de produto que tenha habilidade de facilitação. E aí, dentro da sala, você precisa de pessoas de produto. Pessoas que dominam bem e que podem contribuir para a construção daquele backlog. Fábio? Alô, Fábio? Oi. Aqui em cima. Tudo bem? E aí, tudo bem? Parabéns pelo trabalho. Eu conheço o Lean Inception, o PBB. Parabéns. Ah, legal. Obrigado. Nada que isso. Mas uma dúvida específica mesmo. Quando a gente trabalha B2B Enterprise, os clientes e as dores são um pouco inacessíveis ou muito inacessíveis com a sua experiência, como que a gente roda o Lean Inception? Como que a gente faz para fazer o PBB? É, eu acho que a gente tem bem contexto diferente aqui dentro da sala, né? A gente tem pessoas que já nasceram bem no contexto digital, né? E a gente tem muito também empresas tradicionais que estão querendo virar. Eu estou muito, assim, já trabalhei do dois lados, mas hoje estou atuando muito, ajudando as grandes empresas a dar essa virada, a mudar. E a gente tem muito embate, né? Então, a gente precisa... Primeiro, a gente precisa entender o valor disso. E, ó, é o que eu falei aqui. Ágil, são práticas emergentes. Então, não necessariamente isso vai funcionar como bala de prata, tá? Às vezes, eu passo por três clientes, assim, numa sequência e que eu não uso a fundo o PBB, mesmo eu tendo criado... Às vezes, eu nem uso o PBB, tá? Passo para outras técnicas, as outras, que podem me auxiliar ou começo a deixar emergir ali para ver qual é a melhor que se aplica. mas esse é o grande desafio hoje, tá? Dentro dessas empresas mais tradicionais. E aí, tem mais uma coisa que eu quero mostrar no meu slide aí. Tem mais alguma pergunta? Eu? Opa, aqui, ó. Aqui, da sua esquerda. Aqui. Ah, valeu. Bom dia. Meu nome é Lucas, eu sou service designer e aí, eu queria entender com você, porque quando eu trabalho ali nos projetos, eu dou foco sempre no usuário e aí, no seu discurso, na sua palestra, eu entendi que você dá primeiro o foco no produto e depois você entende as necessidades do usuário. Eu queria entender como que você faz aí essa jogada para entender Cara, eu vou te dizer, eu sou muito sincero, tá? Isso é a maior dor do ágio hoje. E por eu ter vindo do ágio, é o que eu sofro. O ágio, muitas das vezes, além do discurso, mas ele não está muito focado no cliente. E eu preciso pegar muita, beber em outras fontes para me ajudar nisso mesmo. O próprio Jeff, lá, criador de story maps, se você for lá no site dele, vai estar falando sobre isso. Dessa carência. E ele está puxando muito assunto relacionado a isso para agilidade, tá? Opa. Aqui, no meio. Opa. Queria tirar uma dúvida. Você falou de Lean Inception, PBB. O quanto que um time de desenvolvimento apartado, offshore, o quanto ele não participar dessas dinâmicas, o quanto prejudica e ele não participando, o quanto que você consegue agregar para construir esse backlog inicial? Eu, minha sugestão é que sempre que ele esteja dentro desse momento, para ele já ir sentindo a dor, mesmo que não tenha muita contribuição, mas eles já vão sentindo ali qual é a dor, onde eles querem chegar, todo o alinhamento. Você vai ter dificuldade de se deixar ali apartado. E aí, se a empresa falar, ah, não consigo colocar junto, você tem que dar um passo atrás e mudar alguma coisa na organização lá, porque ainda não entenderam o objetivo. Obrigado. Valeu, cara. Aqui na sua frente mesmo. Eu estou vendo. Legal. Sobre a parte do... É que essa luz aqui atrapalha. É, sobre a parte do backlog, você tem a lista de backlog, aí quando você fala de roadmap, seria o sequência do Orla que você estava comentando? Então, você vai ter que pensar no seu roadmap, pensando em priorizações, mas isso aí é muito dinâmico, né? Então, você fala de roadmap hoje em dia de um ano, é muito... É meio que assim, inexistente. Toda hora fica mudando, né? Isso. Como é que fazer essa gestão? Esse é o ponto. Nós temos um especialista aqui em roadmap, o Marcel domina bastante, aí... Na verdade, pode dar um passo atrás, né? Ter um roadmap, ter... Ou ter um... Um velho stream, dependendo da organização, sair iniciativa de lá, e aí depois você, olha, então vamos começar a pensar em Incept. Ou, se você não tiver, você vai direto com a Incept, você vai ter no mínimo ali uma entrega ali de cinco meses, seis meses. Vai conseguir ver muito além disso. apesar de que no sequenciador ele acaba sendo roadmap, né? Porque você tem a primeira onda, a segunda onda, a terceira onda, a quinta onda, e você consegue ter essa visão. Mas não é o objetivo dele ter... ter como resultado final o roadmap, tá? Tá, legal. Deixa eu ver. Acho que foi, né? Fechou, então? Fechou? Obrigado, pessoal. Obrigado, Fábio. Pode falar, pode falar, cara. Não, só... Eu estou escrevendo um livro pela editora Carole, junto com o Paulo Carole, para justamente a gente fazer esse casamento. Então, creio que até o final do ano a gente lança esse livro. Ele está sendo escrito de forma interativa, incremental, como é o Agile. Então, você já pode baixar lá 30, 40% do livro, dar feedback, e a gente já vai melhorando até sair a versão impressa. Então, a gente está escrevendo de forma ágil. E, só a mensagem final, eu vou estar no Product Camp no final do ano, com o workshop de Product Backlog Building, tá? Então, vocês podem acessar. Nós vamos fazer... Certamente vai dar uma turma aí bem interessante, bem grande. Está uma procura muito grande. Eu estou praticamente dando um treinamento, um workshop por mês, aqui em São Paulo, e está passando de 30 pessoas. Então, aí vai ser um momento bem especial no final do ano, junto com o Product Camp, tá, pessoal? Pessoal, muito obrigado, valeu o espaço, Rafael, Marcel. Bom evento a todos. Obrigado, João Cláudio. E aí E aí E aí